Lilica e Pilica, Tigor e Tigor. Ah, vocês estão aí, gente? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra poder falar de uma promoção de Dia das Crianças ali das lojas Lilica e Tigor. E o que será que tem aqui? Aqui é uma cabaninha, olha, muito linda, que vai estar aparecendo a foto aí pra vocês. Então, gente, agora eu vou explicar pra vocês. As concas acima de R$ 699,00, você ganha um prêmio exclusivo, que na verdade é o seu presente de Dia das Crianças, né? Muito legal, amei. Tem para menino e para menino, como eu já mostrei as fotos pra vocês poderem ver, né? Também vem com o saquinho de dormir. E também aproveitando a visitinha lá na loja, comprei algumas coisinhas, tá bom? Então, vamos lá. Então, gente, é essa cabaninha aqui, olha, vem aqui, essa daqui é a cabana, esse daqui é o seu saco, bebezinho, ó. Aqui é o seu saco, que vem com essa sacolinha, né? Vamos dizer, essa sacolinha pra poder carregar ele. É o saco de dormir. Eu amei, ele é roxinho. Ó, e você entra. Aqui dentro tem o zíper aqui, tá? Então, agora dá pra você chamar suas amigas pra poder dormir na sua casa. Olha que legal, fazer uma festa do pijama aí. Então, agora, para de enrolação e vamos para as comprinhas. Vamos lá. Vou começar por aqui. Olha, gente, essa blusinha linda, tem a Lilica, com esse vestidinho com essa bota, é muito linda. E aqui atrás tá escrito Lilica. Aqui atrás não, na frente. É, atrás dela, vamos dizer assim. Muito linda. Tem esse também, esse boné de abarreta. Olha. Tem o L de Lilica e a carinha dela. Muito bonitinho. Aqui, comprei um tênis de abarreta pra vocês verem. Olha esse snaker, que coisa mais linda. Ele é rosa. Olha, muito linda. Aqui tem essas pedrinhas aqui. Eu amei ele. Essa cor é linda. E aqui tá escrito Lilica, bem bordadinho. E ele é muito confortável por dentro. Olha aqui. Aqui atrás tem esse daqui também, que é a parte de baixo. E é muito lindo. Amei muito. Deixa eu guardar ele aqui agora. Também eu comprei esse vestidinho aqui. De oncinha que tem escrito Lilica. Muito bonitinho. Ó. E esse cinto pra poder usar com ele, ó. Tem aqui, tem esse lacinho com esse tipo de um diamante aqui na frente. E aqui tem Lilica. Sai Lilica. Muito bonitinho. E foi isso, gente. Espero que vocês gostaram dessas comprinhas. Então, aproveite a promoção. E bom dia das crianças para todos vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Boa noite para todos vocês. Tchau.